Galera, estamos aqui para mais uma caçada de pato Pato do Mato Aqui vai ser o local da caçada A gente está sentando aqui nesse live E no último vídeo Teve gente que comentou lá Que eu fiz muito abate Então, deixa eu explicar Aqui, no tempo desse, no verão Senta muito pato, muito pato meio Aí No tempo do inverno É o tempo que ele se reproduz, graças a Deus Para cada apodante Aí eu fiz aqueles abates lá porque Eu vou sair distribuindo, é dano Que eu não mato pato para vender Eu dou para os meus parentes aí Que pedem Aí também falaram sobre eu matar só os machos e deixar as fêmeas Naquele dia lá Só sentou pato, sentou um pato macho Mas sim, sempre que sentar um macho Eu vou matar o macho e deixar as fêmeas Vamos estar fazendo a tocaia aqui Logo mais eu volto com vocês A tocaia já está pronta A negaça está uns 20 metros Está muito longe da tocaia aqui Vou mostrar para vocês aqui Olha o tamanho da tocaia A tocaia é um negócio grande A chama está aí, chama, está uns 20 metros Aqui é um patarrão Uma paz, uma pata Mais uma pata, mais uma pata Quatro patas Uma distância dos 20 metros Eu não gosto de atirar Menos que 20 metros para mim Não gosto Estamos aqui na espera Bora ver se vamos ter resultado mais tarde E aí Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.